Já que você entrou no site, já que você viu as fotos, leu os comentários, vai ver o filme, o filme é maravilhoso. Um beijo e se nada mais der certo, vai dar tudo certo. A gente é educado pra não roubar, mas a gente não é educado pra não ser roubado.